Nath, você fez uma matéria também sobre jovem eleitor, né? Sim. Aumentou? Oi? Aumentou muito? Aumentou em 78%. Importante, né? A participação dos jovens no cenário político, até porque é o futuro, né? Eles é quem vão decidir o que vai acontecer com a nossa nação. Tá certo. Então é essa reportagem que você fez que a gente vai assistir agora. Sempre que um jovem completa 16 anos, já pode emitir o título de eleitor. Foi o que fez o Vitor, que vai participar da eleição municipal neste ano. Saber que você faz parte da decisão de uma coisa maior do que uma escola ou a sua casa, essa responsabilidade de saber que você vai integrar um grupo que vai decidir decisões mesmo que são importantes para uma cidade inteira, para pessoas diversas, é muito interessante. Apesar da idade, muita gente inicia na vida política antes disso. Nessa escola, os alunos já são estimulados a participar do Grêmio Estudantil. Ele tem estatuto, já de longa data que o Grêmio vem, ele pode ser também alterado com o estatuto, com o CNPJ, com o regulamento deles, mas para isso que aconteça, precisa ser discutido no plenário do Grêmio, onde os outros alunos podem participar, muito é exemplo do que acontece no nosso poder legislativo. Eu posso mudar a lei, desde que ela passe pelo colegiado do Grêmio eleito. Para ingressar no grupo e mostrar representatividade, também é preciso um processo eleitoral. Formar chapa, fazer campanha. A gente já tinha, o Grêmio é um projeto antigo aqui na escola, e os antigos presidentes, eles sempre iam na nossa sala e tal, explicar sobre, e isso me gerou um interesse em mim muito grande, desde o meu sexto ano, que eles sempre vão e vão lá representar, então eu sempre fiquei muito interessada. E após a votação, os vencedores vão defender os interesses dos alunos, junto à direção da escola. A gente tem o nosso próprio grupo, também temos a agenda do Grêmio Areião, e normalmente quando buscam a gente para conversar sobre alguma coisa, a gente sempre anota, sempre conversa entre si. Então acaba, o Kiolo também tem uma participação muito grande no nosso grupo, ele sempre ajuda a gente a organizar melhor. É muito interessante de estar nos dois lados da escola, entre os alunos e a direção também, porque são visões diferentes, porque às vezes a gente, como aluna, a gente quer algo que possa ser difícil com uma direção, e ser do Grêmio é dar essa visão a nós mesmos de como é esse tipo de experiência. Qualquer semelhança com o sistema eleitoral brasileiro não é mera coincidência. Foi planejada para que os alunos possam entender como funciona a seleção ou troca de poderes no país. Interesse que vem aumentando. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que em todo o Brasil, a quantidade de jovens entre 16 e 17 anos que fizeram cadastro eleitoral saltou 78% em comparação a 2020. Goiás seguiu a tendência nacional, como explicou o chefe da sessão de suporte ao cadastro eleitoral. São dois fatores. Primeiro, a população de Goiás que tem crescido acima da média nacional, isso reflete também no crescimento do eleitorado, numa proporção razoável. E a outra são eleições municipais, elas atraem muito. Você é quem decide o dia a dia das pessoas, então tem o interesse, acaba tendo uma procura maior dos eleitores nas vésperas de eleições municipais. Por incrível que pareça, a cidade com maior número de jovens cadastrados, proporcional ao número de eleitores, é do interior, Teresina de Goiás. Outras também se destacaram, como Monte Alegre de Goiás, Guarani de Goiás, Porterão e Mambaí. Eu acho que quanto mais diversidade seja em qualquer nível, inclusive nessa de faixa etária, quanto mais participação do jovem na política, interesse na política, melhor é a nossa perspectiva para um futuro. O levantamento do TSE também apontou que as mulheres continuam a maioria em todas as faixas etárias. Respondem por 53% do eleitorado em todo o país. No entanto, ainda sofrem com a falta de oportunidades na política e em outros espaços de poder. Este é apenas um desafio entre tantos, que precisam ser superados. Em Goiás, uma estratégia de inclusão tem dado certo, o Parlamento Jovem, que oferece uma oportunidade de simular o trabalho dos deputados estaduais. O jovem vem, conhece a formação e a elaboração de uma lei, e qual o impacto que essa lei traz para a população. Então nós fazemos com que o jovem saiba como é o funcionamento do Legislativo. E para além disso, o jovem, desde que foi instituído o projeto, ele está vindo muito mais dentro da Assembleia Legislativa e dentro do projeto. Larissa já participou como assessora, voltou ao plenário agora como monitora. Não pretende entrar para a carreira política e ser deputada, mas quer deixar sua contribuição para a Casa das Leis. O meu sonho para a minha vida é a área pública. Então eu me vejo no administrativo, eu me vejo elaborando, criando coisas. Eu não me vejo na carreira política, mas eu me vejo aqui, podendo estar aqui no administrativo mesmo. A cada ano, os jovens interessados podem participar de uma atividade diferente e entender todos os processos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. João viveu duas experiências. Disse que aprendeu muito. Foi maravilhoso, muita articulação, muito jogo. Tem um projeto de lei que está em tramitação na casa. Então foi uma experiência única. Fui líder de partido na ocasião. Então participei das articulações da mesa diretora. E foi uma sensação incrível que me somou muito na minha vida. Além da formação cidadã e da educação política, o projeto também busca aproximar os jovens do poder público e torná-los mais críticos, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. A princípio eu pretendo terminar a graduação e depois fazer um mestrado em ciência política, para me aprofundar cada vez mais na área. e voltar a trabalhar na Assembleia. A princípio eu estou aqui como estagiária, né? E aí depois eu volto participando de outras formas, enfim. E também pretendo participar em questões de mobilização social, mobilização popular. Então levar os conhecimentos da política mesmo, né? Como ela acontece para a população. E aí E aí E aí E aí Obrigado.